Obrigado. 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 e você 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 por por isso Somalismo. 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 2-2-methylbuten. 3-2-methylbuten. 3-2-2-methylbuten. Yes, structure. X and Y can respectively be. Chacha ho سکتا. X and Y can be chacha ho سکتا. We have to understand. 1-2-methylbuten. a 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 about plane of symmetry ہو جائے گا mas em D plane of symmetry não pode ser 4 grupos diferentes Q8 9 10 Q8 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 A Q8 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 o 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 Center of Symmetry Axis of Symmetry and Alternating Axis Symmetry Quer dizer que qualquer objeto é asymmetric para não precisar de POS, COS não precisar de AOS não precisar de AOS não precisar de AOS não precisar de AOS Não precisa de 4 coisas, então ele vai ser asymmetric. Copy, por favor. No, sir. Ok, sim. Ok, next is condition for die symmetry asymmetry, a symmetry, a symmetry, a symmetry, a symmetry, a symmetry, a symmetry condition, there should be absence. There should be absence of us, 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 us. us may or may not be present. us can be, but it can not be. us should not be, us should not be, us should not be, us should not be. we should not be present with die symmetry. die symmetric molecule is asymmetric. true or false? false. 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 basic difference between asymmetry and dire symmetry both logisco semi market organic parleta absence of eos is must for die symmetry true or false 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 must for must for asymmetry true 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 Ok, já. The next is Condition for Optical Activity, Condition for Optical Activity molecules should be Dicemmetric It's mirror image should be non-superimposed First Condition is Molecule should be Dicemmetric In this case, it will be mirror in everyone's house In this case, it will be mirror in the mirror In this case, it will be mirror in mobile In this case, it will be mirror in the mirror image In this case, it will be mirror in the mirror image In this case, it will be mirror in the mirror image So, it will be mirror in the mirror image And the right will be mirror in the mirror image What will mirror in the mirror image Left Right Então, será que a mirror image é super impossível? Não. Não será super impossível. Não será super impossível. Mas, lembre-se, uma chair está em casa. É uma chave-se. Então, será que a mirror image está em casa? É uma chave-se, lembre-se, uma chave-se. Agora, vamos lá. Então, será que a mirror image está em casa? Você pode colocar isso? É só isso que está em casa. É só isso que está em casa. Isso é um super impossível mirrored image, mas a gente tem um mirrored image. é a right hand side é a mirror image é assim é é que irá 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 queame a essa a a a so a a a earth a 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 ouça a Mirar Image o que é dar? Não Super Impossível e a Symmetrica do que é totalmente Super Impossível Então A Super Impossível significa que o verlap o tempo Sim, o verlap o tempo Exatamente o verlap a É o a o se a a a a a a e a a a a O que é que é? O que é que é? Nós podemos escrever Any object Digit not super impossible on its mirror image is called and relationship between object and mirror image is called chirality suppose that next point if a molecule is if a molecule is having if a molecule is having COS or POS except 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 esse tipo de case é um grande especial case, você vê que você conhece. A, B, B, A, e aqui é A, B, e aqui é B, e aqui é B, e aqui é A, 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 B, e aqui não é isso não 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 em 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 o nome da 1 e leitura é que temos que sermos não há em sermos ainda há algumas palavras Aqui tem as suas palavras não vai ter que sermos ou não há em sermos Portanto, se você tivermos uma análise de sermos usamos também O que é que ainda tem que sermos estou de sermos E só temos que sermos e sermos ou é que será mesmo que sermos e bem Conclusão que é que é suficiente to check It is sufficient to check POS and COS for what? For Dice Mectar Dice Mectar is equivalent to Chiralty Just as cases we have to check to check it POS do Chiralty 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 1 POS Take all the items from the same plane POS CUS CST 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 Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Não, não é o que? Não é o que? A C3 está chegando aqui. A C3 está chegando aqui. A C3 está chegando aqui. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não é o que eu quero dizer. Não é o que eu quero dizer. É muito importante. É isso aí. Sim, não é? Sim, sim. Sim, sim. Sim, a C3 está que acontece? O que você está falando agora? O que você está falando agora? O que você está falando agora? É a fisioterapia, PHN, CUS, Dysimmetry, e Dysimmetry equivalent to Chorality. PUS é isso? Não é isso? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. O que? Ope ou por baixo? Centro de Cementry? Dysimmetry, Can we just tell you, Não, senhor. Não, senhor. Não tem nenhum tipo de arquivo de arquivo. É um lugar de um lugar, porque o centro de cemeteria está presente. Tem um lugar de cemeteria? Sim. Sim, é um lugar em um lugar. Tem um lugar de cemeteria? Não. Sim. O segundo ponto foi também escrito. Se for plane of symmetry e central of symmetry Então, a AOS pode ser realizado. O que você escreve? Sir, o segundo ponto foi a última página. O que você escreve? O que você escreve? Não, não. O que você escreve? O que você escreve? O que você escreve? O que? O que você escreve? T Jegание em göra. O que você escreve? O que você escreve? Em que você escreve que se a molecular deve ter a AOS, então ele deve ter a COS e POS. Mas essa, você deve ter a discipleship que se os cores facebook ou POS e claro que tem AOS que há ateidão. Su que você tem que 190 tais? Adia? Então, o que é o que é o que é o que é o que é? a waste, double a waste, then it must have cos or p waste. Então, nós falamos que em qualquer molequeule tem a waste, em que pode ser p waste ou c waste, ou pode ser dois. Mas não tem relação com a carolidade? Para ver com a carolidade, nós temos que ver com a carolidade. Nós temos que ver com a carolidade. Nós não precisamos ver com a carolidade. Sim, eu entendi. Sim, eu entendi. Isso é umiptudo, esse é o estudo? Carol? Em pantневulares, ele é eficaz joua! Deus na所 na cátula? É um estudo, ele é a carol fiung, carol cut présentation. Eu senti. Deus naplanada és Deus na 세 case, Deus Kommentar, Deus na Samsung Ele é clita, Hora Então, vê-se que POS vai ser? Os números não são? Os números não são? Os números não têm? No! Não tem ninguém! Veja isso! Os números não estão... Os números são plenar! O Planner significa que todos os ítems vão chegar em sempleiro, então P.O.S. vai acontecer, P.O.S. vai acontecer, P.O.S. não vai acontecer, P.O.S. vai acontecer, P.O.S. vai acontecer, P.O.S. vai acontecer, P.O.S. vai acontecer. P.O.S. vai acontecer, P.O.S. vai acontecer, P.O.S. vai acontecer. P.O.S. vai acontecer, 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 P.O.S. vai Você pode ter um plano, certo? Sim, sim. A parte vai abaixo, a parte vai abaixo. Será que é o centro da cemeteria ou não? Não é o centro da cemeteria. Será que é o centro da cemeteria? Será que é o centro da cemeteria? Será que é o centro da cemeteria? O centro da cemeteria? א dealer? A parte vai à embaixo de novo? Precisa de novo? Yes, sir! A parte vai abaixo do centro da cemeteria ou não? Quando está a cemeteria ou não se quente por cima, quer ver por cima está a cemeteria ou não. é que você não conseguiu ter sido mais nenhum mas o que você teve essa questão a que você pode se encontrar em uma parte a que você fez uma parte. Você pode ter uma parte toalha e uma parte é que você fez uma parte E aí 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 O que é que é que é que é que é que é? TOS Tiral TOS 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 Dout 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 11 a A A I can keep rong A a Como vocês podem deixar aqui? Aqui é in. Aqui é out. Aqui é in. 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 Está em. Então. Está em. Está em. Está em. Está em. Está em se JC. Está em. Rível. Está em. Vamos ver. Vamos lá. C.O.S. não há água. É que aí. Obrigado. 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 O que é isso? o carinho um o 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 Eu vou ter cuidado para ver. O plane 하나 não tem mais para ver. E aí 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 Não, não, não. Sim Ok, é que a POS está em conta? POS E do falso, vocêsão a todos jogando isso? CES ou não do falso? qual é a form de 25? this is called chair form of cyclohex tell me is there a POS or 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 is there a POS? não sir não 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 é não Eye-se e mais não se desculpa. Se a plane pass, como os políticos cutemos o beijo, de cutemos o beijo. Como ele diávulo, œuvida e mais não é o pain. Já estava lá, está terminando. O que é o centro da cemetery? A cidade de centro foi vindo 1 cavalo e 3 cavalo. A cidade de centro foi vindo 1 cavalo e 3 cavalo. O que é que você vai receber aqui, você vai receber a E, aqui tem que receber a E. A chair form of cyclo-exionage, Kairal e a Kairal. Qairal. O que é que você vai ver? Boat form. Boat form do que é que você já está. P.O.S. C.O.S. Kairal e a Kairal. Você tem a chair form? Você tem a twist board. Odeja, you have a different form of cyclo action. Darei se o POS? não vai ser mais se você não vai ser mais ou não não vai ser mais você pode cortar você pode cortar 50-50 você pode passar aqui você pode passar aqui ou aqui mas não vai ser mais isso é mais direto se não tem que ser mais ou mais então a compound é chiral e só o twist-bord form o cicloaxonismo é Kaira. Any confusion? Opa, Kirlia, todos? No, sir. o senhor o senhor o 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